Virgínia. É Virgínia? Não é Viviane, não? Passar a mãe rindo. Ó, você vai começar a estourar, e aí eu quero ver o que vai sair aqui. Tá bom. O que a gente não quiser, a gente passa... Pode passar? Passar, mãe. Aí ela responde gritando. Vai. Você pode passar cinco pra ela. Ai! Sem furar a nossa mão, tá? Ai, mesmo. Virgínia, que pessoa você não bateu de primeira, mas depois que adorou e ficaram amigas. Ai, tem alguém. Quem? A Ingrid foi uma. A Ingrid? Sim. Eu amo ela. A gente, tipo assim, não é que a gente não subicava, a gente não era próxima, aí depois quando eu conheci ela mais, eu fiquei, tipo assim, muito amiga dela e admirei ela muito. Vai, próxima! Ai! Já saiu algo mentiroso sobre você em páginas de fofoca? O que fez a respeito? Sim, fiquei quieta. Ficou quieta? Hum? Amiga, gente, quem tá assistindo isso agora é uma verdade. Às vezes eu tô vendo um fã de mim, tá? Às vezes eu tô vendo alguma coisa minha, ou é mentira, ou às vezes, sei lá, a Vivi vira e fala assim, ai, o Matheus é muito chato porque ele fez isso. E é mentira, eu nem fiz. Só que eu fico quieta e leva a culpa, porque se eu for falar que é mentira, fica muito maior... É, e às vezes é isso que a pessoa quer. Eu prefiro. Mas dá uma raiva, não dá? Claro. Vai lá, mente, não sei o quê. Vai. Ai! Ai! Ai, gente. Tem que segurar. Só cuidado com a mão. Ai! Vai, Virgínia. Vai, Virgínia Fonseca. Ô, gente! Virgínia, quando foi a última vez que você falou com o seu ex? Sobre o que conversaram? Uma hora atrás. A gente tava falando... Ai... A Vivi chegou aqui pulando, alegre feliz, e depois ela chorou, e depois ela riu de novo, e depois ela chorou. Ô, termina uma merda, né? É, difícil. Ela já teve, assim, ó, todos os momentos aqui. A gente tá assim... Vou te bloquear, não vou bloquear, não. Não te amo, tal. Com parará. É isso. Faz parte, meu anjo. É. Descreva alguém, sem dizer o nome da pessoa, que você pegou o ranço. Descrever como a pessoa é? É, descreve a pessoa, sem falar quem é. Ai... Por que eu tenho ranço? Bolsonarista. Boa passeata. É isso. Ó. Vai. É homem. Ó, caiu na minha mão. Aqui. Nossa, vai ser a pergunta, quer ver? Algum famosinho conhecido já deu em cima de você, quando você ainda estava namorando? Não. Não? Acho que não. O povo tinha medo do João lá. Vai. Ai! Foi com Deus ali junto. Ai, minha unha! Virgínia Fonseca. Fale alguém da internet que está muito próximo de você. Ajade. E como? É. Ajade. Então vai. Eu amo esse jogo, Felipe. Não acho que eu estourei dois. O que eu faço nesse jogo, Felipe? Eu acho que estourei dois. Prefere. Não. Ah, sim. Prefere ficar seis meses sem beijar e fazer amor, ou sem poder divulgar seu trabalho? Ai, muito ruim, né? Mas eu ia ficar com o meu trabalho, me chorando. Conte alguma novidade profissional sua. Já te falei que eu vou lançar a minha marca de maquiagem. De maquiagem. Maquiagem. Que chique. Amo. Vai. Vai ficar mais rica ainda. Que bom, né? A gente trabalha para isso. Claro. No mês de agosto, muitos casais se separaram. Qual separação mais te chocou? A minha. Amo. Qual foi a última fofoca que você viu? Última fofoca? Alguma cojuesa e safadão com a Milady. Não lembro o que era direito, mas foi a última coisa que eu vi no gospel. Acho que é que ela foi para a fazenda. É, alguma coisa. Vai. Ah, vou segurar. Gente, esse foi difícil. Gente, esse foi o que, Felipe? Sim. Qual é uma menina e uma menina na internet que você ficaria? Não é? Eu acho bonito. Tá. Brasileiros. Tem que ser brasileiro? Não tá escrito. Tem. Você deu sorte que eu ainda... Agora que eu lembrei de uma coisa que eu não te perguntei. Vai. Vou perguntar. Tá, o menino pode ser gringo então. Eu sei que vocês estão paquerando. Não. Como ele chama o gringo? Não, não vou falar. Calma, calma. Como chama o gringo? Rice. Rice. Para. Rice. Eu não tô paquerando ele, gente. A gente só segue. Tá, você ficaria? Lógico. E a menina? A menina? Quem que gostaria de dar uns beijinhos? Já beijei todo mundo. Ela já beijou quem, Felipe? Vanessa. Ah, pode ser Vanessa, mas eu já beijei ela. Cadê, Vivi? É esse? Não, aí atrás. Ali. Aqui, Brian. Que que é Brian, velho? Como é que ele chama? Ai, meu... Como ele chama? Segredo. Vivi? Gente, eu não troco ideia com ele. Fale a primeira letra de alguém da internet que, logo que soube que você estava solteira, já veio te mandando mensagens. T. T? T. T? Uhum. Eu nem respondi. Conseguiria ficar sem celular a partir de hoje, até o final do ano? Não. Vai. Você não passou nenhum salmão ainda. Aí, ó. Foi pra ali. Aonde? Olha lá. Achei. Gente, o povo vai achar que eu estou paquerando menino. Nem estou. Mostra quem foi a última pessoa que você stalkeou nas redes sociais. Dois mil anos depois. Achei uma pessoa que eu stalkeei. Deixa eu ver. Mano, isso não é stalkear. Isso é meu direct. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não tem homem que estou te falando. Não tem homem mesmo. Deixa eu ver se eu fizer aqui quem você stalkeou. Mariana Sampaio. Por que Mariana Sampaio? Porque eu vou mandar roupa pra ela, só de certo. Melissa Maia. Hariane. Tainá Costa. As meninas que eu quero mandar coisas. Amo. Viu? Mas só que eu sou a menina. Pra mandar umas coisinhas. Vai. Next. Ai. Nu. Que que ela fez, Felipe? Foi um pra lá, um pra cá. Foi dois? Já ficou com alguém depois do término? Sim. Ali? Ô Vivi, já ficou com alguém? Se eu fosse ficar esperando... Só uma pessoa? Não. Fale a primeira letra do nome de alguém que você já falou algo ruim ou mentiroso sobre você por aí. Que já falou algo ruim ou mentiroso? Que você sabe que já mentirou de você por aí. Você é linda. Não acredito nessa pessoa. Pera aí. Passa pra sua mãe. M. M. Ô mãe, você sabe alguém que já falou mentira ou mal de mim? Não, pode ser dela se você passar pra ela. Ah, tá. Então pode ser... Mas já falou M. Quem é M? M. Tá, vai. Pode ir? Não sou eu não, né? Aqui. Vivi. Não tô suando. Você é daquelas que sofre beijando outras bocas ou sofre e não fica com ninguém? Que sofre beijando outras bocas, né? É isso aí! O que que é, Felipe? É isso aí. Ó. Por qual motivo você mais sai nas páginas de fofoca? Vou terminar com o John, né? Só assim. Põe casaco e tira casaco. Ai, gente, mas vocês não podem culpar. Vocês não podem culpar a gente, juro. Vivi Vanderlei, agora, como está seu coraçãozinho? Magoado. Vai. Mas tô de boa também. Talvez não. Por quê? Vivi, última pergunta. Tá. De zero a... Ai, Deus. De zero a dez. Ah, eu sabia que ia ser a última que você ia estourar, né? Não tem uma bola de cristal. De zero a dez. Qual a chance de você voltar com o seu ex? Não sei. Eu não sei. Não, dependente de você. Não. Cinco. Cinco. Cinco? Cinco. Boa. É isso. Agora me responda você, John Zola. Matheus! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.